Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como resetar os níveis de tinta na impressora Epson L355 e o procedimento é similar para outros modelos. Então se a impressora aparecer aqui no painel a luz da gota de tinta e ela está acesa direta, ela quer dizer que acabou as tintas e você tem que fazer a recarga e dar o reset. Dependendo do modelo de impressora, ela não vai aceitar esse reset que eu vou mostrar para vocês, mas você tem que fazer pelo computador, fazendo as informações de colocar os códigos ID. Aí nós temos uma lista de códigos em nosso site, você vai entrar em www.sulink.com.br, terá a guia Downloads e você vai localizar ali códigos ID, 4 cores ou código ID, 6 cores. Aqui ela está aparecendo a luz da gota da tinta, a pessoa que estiver utilizando a impressora vai fazer a recarga, aqui tudo certinho, essa aqui ela está cheia, abastece, recoloca no lugar e aqui no painel da impressora, você vai apertar o botão Cancelar por um segundo, solta, mais o segundo, solta e mais o segundo, solta. Aí ela zera o nível de tinta. Verifique que a hora que eu apertei a primeira vez, ela já aceitou o reset da tinta, mas pode acontecer dentro desses três cliques que você der aqui no botão. Então isso aí varia de modelo para modelo. Vamos desligar aqui a impressora, ela vai desligar, vamos ver se ela vai ligar e vai funcionar tudo certinho, né? Se ela ligar, iniciar e não acender a luz da gota, quer dizer que está tudo ok. Se a tua impressora está piscando a gota de tinta, é porque ela está dizendo que está quase acabando a tinta, então não é a hora de fazer o reset ainda. Verifique que estabilizou a luz, liga e desliga, aqui ela parou e os dois LEDs aqui estão acertos. Então ela vai aceitar agora você fazer a impressão, vai voltar a funcionar. Então é isso aí pessoal, procedimento simples e rápido, espero que funcione para vocês. E qualquer dúvida ou interesse está adquirindo algum suprimento para impressão e sublimação, entre em contato conosco, a nossa loja virtual é www.lojasulink.com.br E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal, clique em gostei e compartilhe com os seus amigos. Até o próximo vídeo! E não se esqueça, visite nossa loja virtual www.lojasulink.com.br